Esse trabalho, ele pretende apresentar o que realmente precisa mudar no Brasil e para não termos mais que perder o foco com discussões menores. Ou nós começamos a entender o que tem que mudar, ou vão ficar apagando incêndio todo dia. E nunca seremos o país do hoje, seremos sempre o país do amanhã. Então, para sermos o país do hoje, ser o país que esperamos seja digno, nós temos que focar no que precisamos fazer. Senão, não muda. Tairé que aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Agora vamos observar a tabela aqui do meu lado esquerdo e ela vai apresentar as falhas estruturais que o Brasil tem. Primeiro item, manipulação social pelos partidos. O que é manipulação social pelos partidos? Os partidos que definem quem vai ser candidato. Se não for o candidato que eles escolherem e da lista deles, não vai ser eleito. Porque a maior deficiência do sistema é o tal do coeficiente partidário. Só 30 deputados em 513 têm votos suficientes para serem eleitos. Então, esse sistema precisa ser mudado. Segundo item, manipulação social pela justiça. Se a manipulação dos partidos não funcionar para poder manter o status quo, eles apelam para o sistema judicial. Como? Que princípio que eles veem que o sistema atual que mantém eles no poder vai ser implodido? Vamos usar bem esse termo. O que acontece? Depois de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos que tem uma investigação e a justiça já proferiu algumas sentenças, tudo, eles vão lá e falam Ah, não, não. Não é mais a vara que julgou tudo isso, que fez tudo. É tudo imprestável. Nada serve. Está tudo errado. Tudo com problema. Perdeu tudo. Tudo prescreve depois. Porque aí eles sentam em cima dos processos. Nada anda. Aí, não é que alguém foi inocentado. Foi trancado o processo. Como já tivemos casos da Satiagrava, do Boi Barrica. Dá para fazer uma lista, além da Lava Jato, que passaram por problemas desse tipo. E quando não tem jeito, ainda inventam a imparcialidade do juiz da inicial. Por que o juiz da inicial? Por que o juiz da inicial? Por que morre na origem? Eles não vão ver imparcialidade na segunda, na terceira instância. Eles vão na primeira, porque é ali que foram geradas as provas. Então, eles acabam com tudo. Então, existe uma manipulação do processo. Eles escolhem quem vai ser preso ou não. Isso é manipulação social, porque é abuso de autoridade. É abuso de poder. Principalmente, porque o Estado é detentor do monopólio da força. Você vai brigar como? Justiça e monopólio da força. Nada. Então, o eu começa aí. Terceiro item. Baixa representatividade popular. Como o sistema é moldado para coeficiente eleitoral partidário, você tem, a maioria dos deputados não tem voto suficiente para ser eleito. Não representam ninguém. Só representam minorias. Eles estão representando os partidos. Os partidos. E você não pode se candidatar se não tiver um partido. Aí a gente entra no mérito do Pacto de São José da Costa Rica, que fala que todas as democracias latino-americanas, ou das Américas, Estados Unidos também, tem que ter candidatura avulsa. Uma pessoa não pode ser coibida de concorrer a um cargo público. E é que no Brasil não se segue esse pacto de São José da Costa Rica. Tanto que Modesto Carvalhosa, em 2018, entrou com uma representação no STF para ele entrar como candidato a presidente por candidatura avulsa na eleição de 2018, e o STF barrou. E vai sempre barrar. Então, eu estou até tocando nesse ponto aqui de baixa representação popular, mas até nisso o STF interfere com manipulação social. Ele ajuda a escolher quem vai ser o candidato. Ou ele escolhe. E quem vai ganhar. Porque aí tem também as questões com o TSE. Nem precisa entrar no mérito de urna eletrônica, que também não tem nada a ver. A questão é muito mais profunda que urna eletrônica. É manipulação na lei. Então, precisamos reformar o sistema de representação. Eliminar o coeficiente eleitoral e partir para voto distrital puro. Que, inclusive, já tivemos casos de deputado que foi eleito com 30 votos. Hoje tem uma pequena cláusula que com menos de 30 ou 20 mil, a pessoa nem pode, nem, 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 não entra no coeficiente eleitoral. Mesmo assim, só 30 a 20 deputados tem voto suficiente. Tudo abaixo, o restante é tudo abaixo de 100 mil. É tudo representação de minoria. Então, precisamos reformar isso. Porque o deputado federal, estadual e vereador, eles devem respeito ao eleitor. E o sistema eleitoral hoje vigente não nos leva a isso. E nesse item de baixa representatividade popular, tem uma coisa muito importante. Pela questão do coeficiente eleitoral, dos partidos, surgiu a figura do candidato puxador de votos. Então, ele puxa os votos para o partido para poder eleger o número de candidatos que eles querem. Então, é uma manobra extremamente sórdida. Por que você acha que o Tiriric existe? E outros mais? Os puxadores de votos. Justamente para elegerem a bancada inteira. Então, hoje os deputados não representam ninguém. Eles representam a vontade dos partidos, dos donos de partidos, e dos acordos que eles têm entre eles. Mais nada. E os otários estão votando. O sistema eleitoral atual é feito para manter a hegemonia do status quo atual. E não muda. Você pode tentar pelo voto. Aí você corre ainda outros riscos. Se começar a aparecer deputado que se insufla, que enfrenta o sistema, o STF caça o cara. O sistema é feito para ficar do jeito que está. A mudança é mais complicada, mas vai ter que acontecer. Não tem outro jeito. Porque eles vão estar continuando pagando a conta. estampado aqui em cima na testa. Otário. E aí você coloca o narizinho de palhaço. Você quer continuar sendo palhaço? Eu não. E nem aqui tatuar na minha testa. Otário. Você quer que fique tatuado na sua testa, otário? Então, está na hora de mudar. Quarto item. Abuso de autoridade e poder. Aqui eu podia fazer uma lista enorme do que deputados, senadores, governadores, juízes, ministros do STF, ministros do STJ, cometem de abuso de autoridade e poder. Esse sim. Não é o juiz de primeira instância que comete abuso de poder. É nas instâncias superiores que estão os problemas. Procurador-geral da República, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo. É tudo ferramenta para manipulação social. Quinto item. A administração pública é ineficiente. Segurança pública não funciona direito. Educação não funciona direito. Saúde não funciona direito. Nem um pouco direito você entra na fila do SUS para morrer. Literalmente. E ainda, agora, na atual conjuntura, os caras estão mandando remédio para Cuba e falta remédio no SUS para as pessoas que estão doentes. E aí, como que fica? Está certo isso? Não está certo isso. Como que você vai ajudar alguém se o senhor não tem nem para se ajudar? Então, o sistema de administração pública precisa ser eficiente e barato. Após concluirmos a autópsia do sistema brasileiro de governo e de Estado, você se sinto agora para o vídeo não ficar muito bom. o que precisa ser alterado em linhas gerais? Precisamos alterar sistema eleitoral, sistema legislativo e seu regimento interno, regimento interno, constituição, sistema de justiça, STF e regimento interno, administração pública e forma de governo. Vou dar só um briefing do que virá nos próximos vídeos. Por que os regimentos internos das casas legislativas e do STF têm que ser alterados? Porque precisamos eliminar a válvula de escape que eles usam para manipular as leis e a Constituição. Outra pergunta, por que temos que alterar a forma de governo? Precisamos separar o chefe de Estado do chefe de governo para podermos criar a figura do poder moderador. O que será a nossa última alternativa quando tentarem fazer alguma coisa de errado, nós ainda vamos ter a figura do presidente para falar não vai fazer? Se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam dessa autópsia do Brasil. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a transformação do Brasil em democracia. Na descrição desse vídeo tem um link que tem um vídeo sobre os tipos, os cinco tipos de manipulação. Para você entender como que o processo de manipulação funciona, que é todo mental inclusive, era interessante que você assistisse esse vídeo, pois ele vai te colocar numa outra dimensão e entender que a manipulação acontece em todo lugar, inclusive na tua família. E nós temos que dar um grito de liberdade contra os manipuladores. uma sociedade consciente, uma pessoa consciente não aceita manipulação. E gritar quando eu falo não é sair gritando, é se colocar na posição de surdo. Sai de perto e entende que essa pessoa não faz mais parte do teu caminho. Chega de manipulação. Mas o primeiro passo é tu entender o que é manipulação. e saber que isso corrói a sua evolução, corrói o seu futuro. Porque tudo que vai ser plantado através de uma manipulação é o que o outro quer e não o que você quer e o que você precisa. Na descrição do vídeo tem um link falando sobre os cinco tipos de manipulação. E também não me esquecendo vai ter um link também na descrição falando a importância de aprender a falar não. De dizer não com consciência. Aí você começa a romper todo o processo manipulatório. E não precisa ser raivoso para romper. Precisa ter ação positiva. Que também é um outro vídeo meu que vai estar na descrição. Tá, IREC aqui. Visão aberta. Grande abraço cantante. Visão aberta. IREC aqui. Agradeço por ter chegado até esse ponto. Deixe seu like, inscreva-se e assista os vídeos da playlist do canal. Abraço cantante.